Olá meu povo, minha pova, como vão vocês? No vídeo de hoje eu vou dar uma idinha no goodwill que é o famoso brechó pra me ver o que que tem por lá gente, qual caco que eu vou achar por lá, qual marido me mata vamos ver o que que nós vamos achar lá né gente como funciona o goodwill, o brechó, é assim, quando você tem as coisas em casa que você não gosta mais que você não quer né que que vocês aí as coisas que você não quer você vai pega e dá para eles por doações que funciona o goodwill tá o brechó tá bom gente doações que as pessoas dão vem aqui o brechó tá o goodwill store and donation center que é a loja e lugar de doação é aqui ó uma loja grandona vai até aqui ó está azul tá eles não a loja tá fechada não pode entrar então gente nosso passeio no goodwill falhou não pode já aqui o goodwill né o brechó tá fechado vamos na dólar 3 vamos lá na dólar 3 um pouquinho só para ver que tem ali de novo né as coisinhas bonitinhas vamos ver então vamos lá e aí a dólar 3 essa dólar 3 é gigante olha na entradinha é assim várias coisas de escola já e aí e aí olha que fofinho aqui fica de vários olha você pode fazer uma coroa e aí e aí o cabelo Tem meias Ó, tem três pazinhos de meia Por um dólar Tem vários Lacinhos bonitinhos Mais meia Olha que bonitinho esses aqui Solvetinho O que? De tubarão Tubarãozinho Ai que fofo Esse aqui do coelhinho Tem unicórnio Não, não é unicórnio não Tô ceguinho Tem, olha, caneta Tudo pra escola Gente, o estampo de caneta Por um dólar Esse da marca boa Marca boa sim Olha, esse aqui é de marca Um dólar Várias coisinhas fofas Olha que linda essa aqui Que linda Tem muita coisinha legal aqui Uma canetinha de peixeirinho Esse aqui é marca boa também Olha, de neon Brilha no escuro Ah, que legal Neon assim, cor forte Vamos ver Ah, ficou uma brina Fechadinha Olha que monte de lápis Olha que tanto de lápis Gente Um, tem doze Um dólar Tem a borrachinha também Borracha Apontador Bonitinho Apontador É roxa Mas ela seca branquinha Nossa Tem dessa aqui também Olha que marca passo Marca passo Eu acho que chega Muita coisa Isso aqui é pra você colar E postar Papelzinho que tem colinha Ah, que fofo Olha o calendário Que legal Tem o calendário Olha, pra escola Olha lá Olha Vou levar um pra Bela Vou levar um pra Bela Olha Esse aqui tá muito menininho Vou levar esse aqui não Pra Bela não Tem o bacaxi Deixa eu ver se eu dou plano Esse aqui tá muito bonitinho Tem esse aqui Vamos ver esse aqui Olha esse aqui Pegando esse aqui Eu troquei Olha o de abacaxi Olha o de abacaxi 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 tá bonitinho Tem mais cola Olha que legal Olha que legal Que legal Tem caderno 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 por um dólar Olha que legal Caderno por um dólar Que legal Que legal Pra você colocar as coisinhas Tem esse aqui também Pra você pôr Vou precisar de um trem desse Muita coisa Nossa, se for pra gravar tudo Fica aqui o dia todo Olha que fofo Ai gente Meu lado criança não morreu Ah, é lindo Nossa, muita coisa legal Esse aqui é pra você colocar Os negocinhos que eles usam muito Caderno Uns cartão que você vai fazer anotação Ai que fofo Vou colocar lápis Tem esse daqui também Olha que legal Nossa, esse é grosso Deixa eu ver esse aqui Ai que lindo Que lindo esse Tem um bocinho de lápis Pony pasta Aqui tem mais, olha Mais livrinhos Nossa, eu adorava fazer diário Quando eu era adolescente Esse aqui Isso aqui combina com esse Só que não é da mesma cor, né? Olha que fofo Olha que fofo Segurar isso Alguma coisa desse tipo Sou ruim pra produzir, gente Pizza my heart Pizza meu coração Tem muita coisinha legal aqui Uma loja de um dólar Pra escola Olha isso Olha isso Olha aqui Isso é pra você guardar tudo Ah, tem que ter vários Que lindo Gostei Olha Esse quadrinho Pra você colorir Desenhar Sei lá Olha, agora que eu comprei No Walmart De 5 dólares Eu achei aqui na loja Um dólar Livre de faligrafia Eu tô precisando Prende esse Pra mim mesma O trepo juninho Pra ele fazer O namorzinho dele Também Isso aqui Tipo no celular Coisa pra festas Muito coisinha legal Muito coisinha legal Aqui também vende comida Aqui que legal Isso aqui é boa pra levar pra escola Pra você poder fazer também Projetos Olha Olha que lindas As casinhas Olha isso Que gracinha Essas casinhas Olha Olha Que fofo Adorei Essas casinhas Tem essa que tá meio brininha Ó Tem abobrinhas Abobrinhas O que que é isso Vamos ver O que que é isso Acho que é bobeirinha O que mais tem nessa loja É bobeirinha Isso aqui É a mesma coisa Olha que lindo Ó Pra quem tem gatinho Que gosta de gatinhos Olha Crazy cat lady A senhora Doida dos gatos Alguma coisa desse tipo Quem gosta de cachorro Cachorro Spoiler Não sei o que que fala em português Mora aqui Muito fofinhos Aqui olha Vem assim ó Você compra assim Quando você põe na água Ele vira a toalhinha Vira a toalhinha Fofo né Aqui é tudo brinquedinho Brinquedinho Olha que fofo Esse calendário Gente Tem todos os anos Tem todos os meses E os números Gracinha né Até almofadinha Olha Almofadinha Achei Aqui olha Olha que da lama Que gracinha Lama Aqui da lama Olha que fofo Só não tem um vidrozinho Mas é fofinho também Olha isso Que fofo O fofo Que eu achei aqui Olha Da Disney De verdade Olha Tem vários ali Ó Tem vários ali Ó Peracinha Essa seção De madeira Pra você fazer em casa Pintar Olha aqui Que lindo Também tem mais Ó Tem mais aqui Olha que casinha De passarinho Olha isso Vários adesivos Aqui tem mais Ó Tem mais Olha aqui Você pode fazer Um Várias coisinhas Olha Que lindo Castelinho Que fofo Tem caixinha Tem essas aqui também Olha aqui Corujinha Bebida querida Querida gosta Corujinha Tem muita coisa fofa Ó Essa aqui também Olha Fofinha Tem velas De vários sabores Olha Cheirinho Vários cheirinhos Sabão Um dólar Mais Mês Olha Tem até camisa Tem até camisa Por um dólar Ó Tem até camisa Malha é boa Agudão Esse tapete Aqui de borracha Não é borracha Não Esse tapete Achei que era borracha Mas nem não Tapete Também mais tapetinho Livros Ó Livrinhos Pra criançada Vários livrinhos Tartar o grinja Até coisa Pra carro Tem Olha Até pra carro Tem Pra lavar carro Livro Pra quem gosta de ler Ó Livro Mais coisa Aqui também Tem muita coisa Aqui é tudo Pra professores Essa sessão Aqui ó Pra professores Tá Os professores Muita gente vem aqui Pra comprar as coisas Pros alunos Olha Pra decorar A sala de aula Essas coisas assim Eu acho bem legal E eles são bem criativos Pra Que assunto de escola Sabe Ó Aprender É legal Tá vendo Esmalte Unha portiça Creme dental Ó Tem creme dental Ó É grandão né Por um dólar Escovinhas Por um dólar Muita escova Aqui é o de criança Olha Aqui Patrulha canina Patrulha canina Acho que já vem Até pastinha Escovinha Kirito bonitinho Da Hello Kitty Olha gente Tem tudo Que vocês imaginaram Aqui Por um dólar Os esmaltes Olha Tem até alicate De um Olha Alicate Tem até alicate Por um dólar Acetona Tem tudo Eu vou comprar uma dessa aqui A Fábia Comprou uma Eu vi no vídeo dela Então eu vou comprar uma também Uma acetona Que tem isso aqui Você só aperta aqui Com o algodão E sai aqui Com o borrifador Olha que lindo Esse arquinho Olha esse arquinho lindo Fofo demais Gente Tem esse aqui também O cabelinho Olha que fofo O cabelinho Olha Tem esse aqui da Elf Olha Tem esse aqui também Só que esse aqui Não é uma cross Alineador Tem remédio Tem esse aqui também Então tem desse Que o México Tá reclamando de dor Então tem desse Esse aqui vai ser melhor Esse aqui ó Levar um trem desse Aqui a máscara Pro rosto De carvão De carvão Esse aqui é o que Que é esse aqui Esfoliante Pro rosto Esse aqui é damasco Ó Esse aqui é o que Esse aqui é pra Olha aqui gente Esse aqui é o tampado Esse aqui é um É o Aquele OB Que tem no Brasil Só que é daqui A dos americanos É esse aqui ó Chama esse aqui O tampado Tá Olha que fofo Esse aqui é tipo Uma bomba Que você tá dentro da Banheira E tá uma bomba Tem teste de gravidez Aqui ó Ah não Esse aqui é tampado Esse aqui também Tá gente Mas essa aqui É a primeira marca Dos americanos É essa aqui ó Tá Tem também Olha Deixa eu mostrar pra vocês Tem teste Tipo a droga ó Se você fuma Sei lá Alguma coisa assim Aí pra você sair lá fora É igual teste de gravidez Você faz xixi aqui E o resultado sai em 5 minutos Tem de teste de disso aqui Tem de gravidez Olha Teste de gravidez Teste de ovulação Olha Teste de ovulação Aqui ó Eu só uso deste Olha Só que é do amarelo Muito bom Muito bom Esse aqui Esse aqui é absorvente Tá Protetor de calcinha Aqui também tem Olha Eu uso Não Esse aqui não é Protetor de calcinha Esse aqui é absorvente Também Protetor solar Olha Banana bolt Protetor solar Pequenininho Esse aqui Tem desse aqui também É fator 50 Pra criança Um dólar Tá um dólinha Esse aqui também Eu acho que é Ah não Esse aqui é pra Máscara Tipo no rosto Mas tem vários aqui ó Tem coisinhas pra beber também Chupeta Olha que fofo Da Minnie Olha Chupetinha Da Minnie A Sarah não chupa chupeta né Nunca pegou chupeta Olha A patrulha canina Fofinho Lavador de mamadeira Aqui ó Esse aqui De lavar madeira Tem a mamadeira da Minnie Que fofo Do Elmo Olha Tem vários Tem a da Minnie Aqui também De novo Olha que fofo Esse aqui Copinho Pratinho de comida Esse babadou Que é bem legal A comidinha cai aqui dentro O bebê não suja a roupa Nem o colo Tem esses aqui também Muito fofo Aqui tipo fralda Olha Sacola de fralda Coisa pra segurança Pro bebê não machucar Tem um giro Eu preciso de um desse aqui ó Tipo nas beiradas dos móveis Tem shampoo Condicionador Tem muita coisinha Aqui desse cabelo Também Que eu achei ó Muito Muito Eu troquei Acabei trocando Pra um outro Que eu achei aqui Depois eu mostro pra vocês Quando eu chegar lá em casa Olha Mas tem muito Buxinha de cabelo Muita coisinha de cabelo Nossa Também é bom Tem escovinhas A gente tem comprado Minha escova aqui né Pegante de Emex Aqui Esse aqui olha Tira os Os Eu falo Esse aqui pra desembaraçar Tem aqui também Legal Olha que escova bonita Olha que escova bonita É boa qualidade ó Essas tintas de cabelo Aqui também tem ó Aqui ó Ui Aqui também tem Aqui tem ó Ah esse aqui é pra reparar ó Rápido Precisa de um trem desse Tem shampoo seco também ó Shampoo seco Olha que legal Pra você lavar lavanda Nossa que lindo Essa ó Bar patrol Bar wash Vou levar pra juninho Cozinha pra coçar Coçar as costas ó Minha mãe que gosta disso Tem ovo Vou levar um ovo desse Vamos ver o preço do ovo 50 centavos Gente 50 centavos o ovo 50 centavos Como eu já falei Tem comida aqui né Tem comida aqui Isso aqui é tudo comida Só que eu não vou gravar lá não Porque é muita gente Sabe Azeitona Olha Tem tudo Vocês imaginarem que tem Coisa de passar na boca Coisa de um desse O meu já tá acabando Só que eu queria do pequeno Eu queria de oito copos Eu queria do pequeno Não faz mais coisa pequena não gente De oito a doze Parte aqui de vidros Guardar açúcar Tem papel de contact Contact acho que chama né Olha que fofo esses Acho que é de pôr no armário Tem vários copinhos De criança Olha Tudo aqui é de criança Essa parte aqui ó Muita coisinha legal Que tem aqui ó Olha Tem essas aqui Essa aqui ó Vem duas tá E é bra free ó Tem bra free Que eu não sei o que significa Isso mas dizem que É bom quando a vasilha Tem esse bra free aqui né Olha Legal Olha Essas coisinhas Você lava as frutas aqui E pode colocar na geladeira De volta Porque tem tampinha Legal né Olha Isso aqui é tudo de louça Tudo de louça Olha que chiclinha bonitinha Ai que fofa Muito fofinha essa chiclinha Linda Esse é de plástico Esse é de plástico Olha que gente Isso aqui é próprio Pra microondas Tá Deixa eu mostrar pra vocês Próprio pra microondas Tem a tampa E você pega a tampa E a vasilhinha Por um dólar Isso aqui você pode usar Em vários minutos Que não estraga É Coca-Cola Parece uma latinha Esse de cappuccino Que fofo Olha que lindo esse foto Tem limão Esse aqui ó Tem os super heróis Taça Taça bonita Gente isso aqui é um chá Se você vê no filme Alguma coisa assim Chá chamado Arizona Dizem que é bom Nunca bebi não Tem desse Tem desse aqui também Que é bem famoso Bem famosinho Esse chá aqui Chá verde Esse aqui ó Garante Por um dólar Também Nossa Esse grandão De laranja Não é um grandão É isso Utensílios pra casa Olha Tem muita coisa legal Aqui hein Muita coisa bacana Aqui Ó Pra macarrão Uma assada de batata Tem mais coisas aqui ó Um monte de faca Olha Tem faquinhas Descartáveis Olha Tem muito descartável Descartável Aqui ó Tem lencinho de nariz Acho que é tudo contêiner Pra você fazer Guardar as coisas em casa Tem até balde Difícil esse balde arrancado aqui Entregadinho de roupa Tem mais aqui também Tem cheirinhos Esse 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 é cheiroso Jotão Esse Olha que fofo Pequenininho Tem bucha Bombril Ó Tem descorte Bright Olha Tem bombril Descorte Bright Esses bombril Não vai nada Você põe sabão nele Você lava uma vez Enferrugem Tudo Isso aqui também Pra arear as panelas Ó Uma bucha Um bombril Esquisitão Tá Esse aqui é os bombril Daqui Já vem sabão Já tem sabão Nele Tá Que é ruga também Um dia pro outro Ah tá E essa aqui É a bucha mágica Do Mr. Clean Que eu falei pra vocês Que tira tudo Esse aqui tira tudo Gente Eu corto em pedacinhos Porque Daí se você molhar uma vez Você estraga praticamente A bucha toda Sabe Então Eu tiro pedacinho Pedacinho E uso Jogo fora Olha que legal Tem até umas vassourinhas Igual aí Olha aqui Tem o cabinho ali Tem vassoura também Ó Por um dólar A vassourinha Por um dólar Dutos de limpeza Tem aqui Também Esse produto aqui Ó Muito bom Olha Ele tira aquelas Coisas amarelas Da água Esse aqui é o cão também Esse aqui te mata também Esse aqui é Terrível Esse negócio Terrível Ai que bonitinho Pequenininho Mais ó Tem o sol pequenininho Tem o sol pequenininho Esse aqui é o famoso Fabuloso Que as brasileiras Usam Todo mundo usa Todo mundo usa Esse fabuloso Esse aqui é o famosinho Entre as brasileiras Esse aqui limpa a casa Tem de outro cheirinho Tem desse aqui Tem o amarelinho De laranja Esse aqui tem cheiro de bosta Esse aqui Tem o clorox Clorox Que é pra roupa Desses amarelos É o mais forte Tá Da latinha amarela É mais forte Amaciante De roupa Fazendo bagunça Proje em dólar Tem que ser eu Se não for eu Gente Tá vendo O mania de ver De ver com o olho Essa mania minha De ver com a mão Sabe Tem que parar Ver com o olho Ver com os olhos Mas tem jeito não Ver com a mão Se não ver com a mão A gente não vê nada Agora eu vou pagar E vou embora Tem mais coisa aqui Forma Protetor de papo no fogão Isso aqui é legal Papo no fogão Sabe Aqui ó Queria levar pra querida Mas a querida Ela queima tudo O fogão tem até medo Levar pra ela Queimar a casa Tudo Tem medidor Tesoura Pano de prato Tem muita coisinha aqui Olha Que fofo Pano de prato Tem muita coisa legal Tem óculos também De grau Óculos de grau Estou de alma lavada Gastei Gastei dinheiro Agora eu peguei a Isabela Cada amiga E vou embora pra casa Gente Eu fui num mercadinho Brasileiro Sabe Quando eu tava lá dentro Que eu saí pra fora Passaram Com a querida A mulher não bateu No meu carro Gente A mulher bateu No meu carro E vazou Vazou no campeonato Ninguém sabe quem foi Olha que gente Sacanagem Né Olha É uma sacanagem Olha Oi gente Vou mostrar pra vocês Cheguei em casa Vou mostrar pra vocês O que eu trouxe Da lojinha de um dólar Tá bom Olha Eu trouxe dois apontador Pro Juninho Tá De apontar lápis Formato de peixinho Bonitinho né Uma acetona Uma acetona O calendário O calendário O calendáriozinho Vou deixar ali na minha janela Da cozinha Shampoo Pro Juninho Do Patrulha Canina Shampoo não Sabonete Do Patrulha Canina Doas taças Dessa aqui De caputino Que eu acho muito fofinha Pra mim Ou pra querida Vou deixar aqui em casa Pra quando ela vir Eu faço caputino Pra nós duas Um pincel Desse aqui Pra Pra Aquele quadrinho branco Que eu não sei o nome Tá bom gente Uma bala Dessa gigante Parece gostosa É 24 Balinhas Tropical Sabo tropical Trouxe Isso aqui Pra minha mana Pra ela pôr no carro dela Pra ela ouvir música Trouxe também Duas dessa aqui De pipoca Olha Pra quando a gente Ver filme A gente tem pipoca Cada um pode ter o seu Trouxe dois Que vem dois Né Então é 50 centavos Cada um Só pra você ver Uma caneta Do Frozen Trouxe pra mim Porque eu sou apaixonada Nesse desenho E pra mim Olha Tem várias cores Várias cores Muito fofo Meu sonho era ter uma dessa Quando eu era pequena Nunca pude ter nada Quer dizer Não pude ter nada Trouxe desses rabicózinhos Aqui Tem três Quatro Quatro rabicózinhos Desse de cabelo A Bela vai pegar tudo Com certeza Uma pretinha Dessa aqui De viludo Olha Uma de viludo Duas dessa Duas dessa aqui Grande Que eu comprei De viludo também Verde Forte Essa aqui Essa aqui é boa Sabe Só tinha essa cor Então Se só tem tu Vai tu mesmo Né Comprei a pomada Pra passar na bunda Do meu marido Essa luvinha Aqui pra tomar banho Pra tomar banho Passa bonete Esfolia O corpo todo Com essa buchinha Muito boa Muito boa mesmo Comprei Comprei também Um calendário Então dá pra você ver Né Que o calendário Começa Em agosto Tá A escola Hoje Esse ano Vai Começa Dia 31 De agosto Vai começar Dia 31 De agosto Né Aqui ó Dia 31 Começa As escolas Tá Então Esse aqui Pra anotar As coisas Que ela precisa Por exemplo É Dever de casa Essas coisinhas Assim Alguma anotação Que o professor Falou Então tem tudo Aqui ó Muito legal Né Ó Tem o calendário Do mês todo Então Assim Vamos Que vamos Olha Fofinho Bonitinho Tá Muito fofo Muito fofinho Esse aqui E aqui tem Todos os Aqui é Todos os Feriados Dos Estados Unidos Tá gente Do ano todo Então Aqui está O planejamento Da Bela Comprei esse aqui Que tem abacaxizinho Que é bonitinho Achei tão fofinho E também Comprei Essa lousa aqui ó Essa lousinha branca Que eu vou fazer O Draw My Life Pra vocês verem Tá Olha Você pode pregar na parede E é bom também Pro Juninho aprender E escrever o nome dele Ó calor Ó calorão Isso aqui tudo Ficou por 20 dólares Ficou 19 e pouquinho Mais Né O imposto Ficou por 20 e pouquinho Isso aqui não tá na compra Tá Mas eu vou mostrar assim mesmo A escola me deu Olha Um termômetro digital Pro Tem bluetooth Que legal Você pode ver no telefone E você pode Monitorar Né A Se o menino teve febre Quanto tempo que teve febre Essas coisinhas Bem bacana Né A escola deu pra todo mundo A escola do Juninho Então Tem o termômetro E comprei também Gente Só no Walmart Essa barba aqui Tá bem alta No Brasil Né Custou 9 dólares Eu vou fazer o review Dela aqui no canal Vou fazer um videozinho De criança Só um videozinho Mostrando eu Minha Juninho Juninho quer fazer Gente Quer me ajudar A fazer Né Então Já que ele quer Me ajudar Né Eu vou fazer Com ele Isso não quer dizer Nada Tá gente Meu menino É macho Pra doer Tá Macho 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 Mas é porque ele gosta Desse tipo de coisa Sabe Não sei Menino Só gosta de abrir O pacotinho Pronto Acabou A felicidade dele Abriu o pacotinho Então mais tarde Eu vou fazer com ele Vou gravar um outro videozinho Separado Pra colocar pra você Nem que seja Cinco minutos Só pra se parecer Só pra Nossa gente Tá um calor aqui Tá um calor aqui Que o urubu Tá voando De uma asa E batendo com a outra Porque Gente Até tão Os 40 graus Sabe E aqui em casa Não tem ar-condicionado Central Ar-condicionado Central Igual que tem Nas lojas Já tá geladinho Então Aqui não tem Porque é muito caro Gente O rapaz veio aqui Olhar No ano passado Igual vocês lembram Foi 15 a 20 mil dólares Pra poder fazer Aqui em casa Porque tem que trocar Todos os Os canos De dentro da casa Porque a casa é muito velha Essa casa de 1945 Né Então tem que trocar O aquecedor Os Tudo Sabe por que Se colocar ar-condicionado Central Aqui em casa O aquecedor Não vai ser mais Aquecedor de parede Ó Igual tá aqui Vai ser pelo ar Que eles vão pôr O senhor no teto Ou no chão Então 20 mil dólares Não podemos Muito caro Né Então sofremos No verão E Né E O inverno É nóis Tói Inverno Nós amamos Inverno Inverno Dá pra Dá pra sobreviver E temos o ar-condicionado Nos quartos Durante a noite A gente tem Né E quando a terra Tá muito quente Assim Eu vou pro quarto Ligo um pouquinho Pelo menos um pouquinho Sabe Aí É bom Deixa eu amassar Tá chato Comer um miojinho Fiz um miojinho Vou comer agora Coquinha Uma coquinha Tá gente Vou pegar meu copinho Pra ficar estupidamente gelada Que eu sou assim Olha meu copinho Deixa eu ver se é esse aqui Esse aqui Tá mais geladinho Olha Esse aqui tá gelado Aqui gente O copinho tem um gelo dentro Tem Gela Tinha um gel aqui Aí congela Aí a coca fica estupidamente gelada É assim que nós gosta Muita gente fala que eu sou viciada em coca Eu não sou viciada Tá gente Eu bebo uma por dia Que não é nada Não é nada Gente Não é nada Tem gente aí A minha amiga Michela Ela acorda de manhã Com uma coca na boca É Minha my friend Michela Beijos amiga O filme tá assistindo Aníbal Aníbal Acho né Chama The silence of the land Esse homem é meio Psicopata Aníbal É psicopata Então esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tá Deixa o seu joinha Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Fique com Deus E até a próxima Menina Olha pra cá Menina Fala oi povo Gostosa Menina Olha pra cá Menina Fala oi povo Gostosa